O presidente Jair Bolsonaro já está em Osaka, no Japão. Além de participar da reunião de cúpula do G20, que começa amanhã, Bolsonaro tem encontros bilaterais com o presidente norte-americano, Donald Trump, com o chinês Xi Jinping e com Emmanuel Macron, da França. Em conversa com a imprensa, o presidente disse que o Brasil não tem lado na guerra comercial entre China e Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro chegou a Osaka por volta das duas da tarde, horário local, duas horas da manhã no Brasil. Logo na entrada do hotel, ele foi recebido por uma japonesa vestida a caráter, que deu as boas-vindas em português. E o presidente falou rapidamente na chegada aqui no saguão do hotel com a imprensa. Ele disse que o Brasil traz para a cúpula uma mensagem de abertura e de apoio à liberdade econômica. E lembrou que o Brasil não tem lado nessa guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Os produtos da China, dos Estados Unidos, para cá, em grande parte, interessam ao Brasil, porque é questão de comóis. Então, obviamente, a gente não quer que haja briga para a gente poder se aproveitar. Está buscando paz aqui, harmonia. Como estamos trabalhando, não é o caso aqui, é a questão do Mercosul e União Europeia. E a agenda já começa cheia na sexta-feira aqui, madrugada, no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro participa do início das reuniões do G20, lembrando que o grupo reúne as 20 principais economias do mundo, que são 19 países mais a União Europeia. Esta 14ª cúpula do G20 discute, além de economia, temas como tecnologia e meio ambiente. Segundo o ministro do GSI, general Augusto Heleno, o presidente deve levar ao encontro uma mensagem de desenvolvimento econômico com sustentabilidade. O Brasil tem que procurar uma política ambiental que nos interesse, que nós possamos aproveitar as nossas riquezas, sem prejudicar o meio ambiente, ao famoso desenvolvimento sustentável.